Corre, minha senhora, corre com essa compra porque o jogo já vai começar. O supermercado está fechando e o pessoal deu uma pausa no trabalho para acompanhar a nossa seleção. Alguém arrisca o placar? 2 a 1. Ah, você 3 a 0. O gerente da unidade confirma. Funcionário que assiste o jogo. A equipe toda volta mais animada, descontraída, proporcionando um atendimento mais leve e tranquilo aos nossos clientes que venham posterior à partida de futebol do Jogo do Brasil. Então apita o árbitro. Vai começar a partida? Os corredores vazios deram espaço para o verde-amarelo, para a pipoca e também para o guaraná. Então come, minha filha, come porque é preciso sustância para aguentar tanta emoção. É gol do Brasil. E se você achava que os caixas vazios são sinônimo de poucas vendas em dia de jogo do Brasil, preciso dizer que você errou mais que a seleção da Sérvia. Como se fosse final de ano. O pessoal antecipou suas compras bastante, tanto nessa partida quanto na anterior, trazendo um grande movimento para a loja e os funcionários em entusiasmo, com alegria, esperando a expectativa de uma boa partida da seleção brasileira. E não é só no supermercado que a galera interrompeu o trabalho e se reuniu para assistir o jogo da seleção. Hoje essa praça de alimentação também está cheia, mas boa parte dessas pessoas são funcionárias do shopping. Não pode perder o jogo do Brasil. É muito legal, muito emocionante. Também não vale a perna, né? Ficar descansando e perder o jogo do Brasil. Não pode isso. Mas tem que parar para assistir o jogo, para acompanhar. Segundo tempo. Vai Brasil! Dar orgulho para esse povo lutador que te acompanha faz dos nossos momentos de tensão mais um grito de gol. Acabou! Hora de voltar ao batente, mas com a sensação de dever cumprido. Brasil 2x0 contra a Sérvia. Gols de Paulinho e Thiago Silva. Mais um passo em direção ao EPSA.